Os imóveis em Vitória tiveram valorização de quase 4% no primeiro semestre, índice acima da inflação do período e da média nacional. Os dados são da FIPSAP. Entre as cidades pesquisadas, Vitória é que tem o maior valor por metro quadrado, uma média de R$ 11.300. Por conta dessa valorização, investir um imóvel na capital é um ótimo negócio. E isso é um ciclo virtuoso. Por quê? Porque como tem pouco espaço, o metro quadrado é alto e o padrão construtivo mais ainda. Então você junta a escassez com a qualidade. Isso é um produto com valor realmente muito agregado, um dos mais caros do Brasil. Segundo o especialista, a falta de oferta e a alta demanda contribuem para que os imóveis da capital tenham alta valorização. Em bairros como Praia do Canto e Enseada do Suá, o metro quadrado pode chegar a R$ 25 mil. Em Bento Ferreira, o metro quadrado está em torno de R$ 11 mil. Daiane pretendia morar em Vitória, mas desistiu. Agora ela procura um imóvel no município de Serra. Por conta dos meus filhos, eu procuro um condomínio fechado, pela segurança e área de lazer. E aqui em Vitória não tem preço acessível, menos que o apartamento aqui, o lazer completo, é no mínimo R$ 600 mil. Então, por esse motivo, aqui em Vitória, por enquanto, não. Em junho, os imóveis em Vitória tiveram alta de 0,33%. A previsão é que alguns bairros ainda terão valorização acima da média nos próximos anos. O bairro que vai ser mais impactado vai ser o Barro Vermelho, pelo fato de estar muito próximo à Praia do Canto. É um bairro que teve desenvolvimento tardio, ou seja, ficou preservado com casas durante muito tempo, fazendo com que agora chegue uma leva de novos prédios. Por exemplo, a rua João Carlos de Souza, ao mesmo tempo, tem oito empreendimentos em andamento. Então, isso vai fazer um impacto violento em relação à arquitetura e essa relação com a cidade. E a proximidade da Praia do Canto. E o metro quadrado hoje é menos da metade da Praia do Canto. Um outro bairro que eu acredito muito é Bento Ferreira. Mas o motivo do crescimento tardio foi outro. Porque não havia muito comércio, não havia vida nas ruas. Então, poxa, eu vou construir um prédio difícil de vender. E isso foi acontecendo organicamente. E hoje o bairro tem uma população já considerável. E o comércio despontou como nunca no bairro hoje. E aí O que é isso?